A minha visão, a condenação da PEC da transição, a PEC do Bolsa Família, é uma disfunção, um equívoco ideológico que parte da premissa de que a economia de um governo, a economia nacional, seria similar à economia doméstica, que basta você ter mais economia do que gasto, que as coisas bastam por si só. Mas nós temos inúmeras variáveis, senhora presidente, que precisam ser consideradas. Nós temos mais de 60 milhões de brasileiros endividados com restrição ao crédito, mais de 6 milhões de empresas endividadas. Temos uma taxa de juros hoje que, segundo a última reunião do Copom, 13,75% ao ano. Uma taxa de capacidade instalada ociosa, ou seja, produzindo aquém daquilo que pode, em cerca de 50% em inúmeras empresas, por exemplo, do ramo de produção automobilística. Nós temos inúmeros fatores que fazem com que, nesse momento, a política contracíclica, uma política de investimento público, seja o adequado nesse momento para que a gente retome a aceleração da atividade econômica e, pouco a pouco, a médio prazo, a gente volte a arrecadar. Como é que a gente vai se financiar? Elevando impostos? Ninguém quer. Emitir moeda? Sabe que vai levar a inflação. Quer vender patrimônio? Sabe que a privatização não funciona do dia para a noite. Então, a forma é investir na economia, especialmente no investimento público e por meio das políticas sociais. Mas nós tivemos, nós temos atualmente uma inflação, senhora presidente, que não é de demanda. É uma inflação de oferta, uma inflação de custo. Então, o que é que justifica uma política monetária com juros de 13,75% ao ano se a inflação não é de demanda e se alega, para não se aprovar a PEC da transição, de que seria o custo de elevação dos juros? Isso não se justifica. E é por isso que, a médio prazo, a PEC da transição é o melhor caminho. Como é que você, no momento de contração, busca ajuste fiscal? A tendência vai ser mais retração econômica, uma menor taxa de investimento e o Brasil não vai crescer. E ainda quando você tem um teto de gastos que congela para que se cresça somente em ganhos reais, saúde, educação e outras esferas do governo, nós não temos como oferecer as políticas sociais que o Brasil precisa. Então, por isso, tenho a convicção de que a PEC da transição é positiva para o Brasil. Muito obrigado.